Culinária portuguesa invadindo aqui o canal Fê Que Faz com receitinha hoje de bolinho de bacalhau. Pensa no bolinho crocante por fora, aqueles fiapinhos de bacalhau saindo assim ó, e macio por dentro com massa de batata. Ai que delícia! Vem comigo que eu vou te ensinar agora como fazer essa receita. Primeiro nós vamos colocar as batatas para cozinhar, enquanto a gente vai fazendo os outros processos. Então primeiro, vou pegar a caneca, olha aqui essa caneca da de Itália que mandou para a gente cozinhar aqui hoje, hein? Presta atenção que são panelas ótimas. Vamos lá, encher essa caneca com água, colocar no fogo, colocar um pouquinho de sal para já começar a temperar aqui a nossa receita. Vou colocar as batatas inteiras para cozinhar. Sim, inteiras. Por quê? Dica número 1 aqui ó, as batatas inteiras vão absorver menos água e é isso que vai fazer a nossa receita ficar mais sequinha. Então vamos cozinhar elas com casca. Cozinhe as batatas até ficar macia. Espetou uma faquinha, um garfo, já está macia, pronto. Já pode desligar. Enquanto a nossa batata esfria para a gente não queimar os dedos, importante nessa hora. O que nós vamos fazer? Vamos começar o nosso refogado. E a de Itália também mandou outras panelinhas do kit para a gente e é essa que eu vou escolher a nossa caçarola. Vou colocar um fio de azeite. O alho bem picadinho. Vou picar a cebola também e refogar tudo isso. Não precisa dourar muito não. É só para a cebola começar a murchar, sabe? Começar a ficar transparente. É esse ponto que a gente precisa. Agora eu vou acrescentar o bacalhau. Bacalhau é muito importante que você perceba que não tem nenhum espinho. Então quando você for dessalgar, caso você compre ele salgado, inclusive se quiser aprender, comenta aqui embaixo comigo que um dia a gente pode gravar um vídeo disso. Dessalgando o bacalhau. Mas você também encontra no mercado os bacalhais já dessalgados. Então é mais fácil, mais prático. Mas caso esteja salgado, você vai dessalgar, meu Deus, quanta coisa! Vai cozinhar, né? Trocar as águas. E aí vai desfiar. Quando for desfiar, use as mãos. Porque você vai sentir se sobrou algum espinho. E ninguém quer comer bolinho com espinho, não é verdade? Então desfia ele muito bem. Pode desmanchar bastante para não correr o risco de ter espinho no nosso bacalhau. Depois disso, coloque na panela. Tempere com pimenta do reino. E a salsa picadinha, bem fresca, para dar uma colorida aqui no nosso refogado. E aí você pode misturar e refogar por mais ou menos uns 2, 3 minutinhos. Essa hora aqui é importante você experimentar, tá? Se já está corrigido de sal ou não. Às vezes você deixou um pouco mais de sal na hora do dessalg, né? E é importante experimentar. O nosso tempero aqui tem que estar bem forte. Porque a gente ainda vai acrescentar a batata no final, que não tem muito sal, tá? Se quiser deixar para corrigir o sal só no final, também pode. Aí você fica mais seguro por aí. Desligue o fogo. O refogado já está pronto. Coloque a panela lá na mesa. Pode pôr uma tabuinha embaixo, porque está muito quente, né? Vamos começar a acrescentar os outros ingredientes. Nós vamos acrescentar o amido de milho aqui como ingrediente, tá? Por quê? Por que a gente vai colocar esse ingrediente? O amido de milho, ele termina de chupar todo o líquido, o excesso de líquido que tem aqui no nosso refogado. Caso tenha sobrado um pouco de água no bacalhau, um excesso de água na sua batata, né? Caso ela absorveu um pouquinho na água do cozimento. Então é nesse momento com o amido de milho que você vai chupar esse excesso de líquido. Deixando o bolinho mais sequinho e mais macio, crocantezinho por fora e macio por dentro. E o legal aqui é que a gente não precisa sujar muita louça. Já vamos usar a própria panela que fez o refogado, porque aí você consegue recolher todo o sabor do seu refogado lá dentro da panela mesmo. Vamos misturar tudo aqui até o final e vamos só pra fritura lá no final, hein? Mas calma, tem coisa pra fazer aqui ainda. O que nós vamos fazer agora? Lembra a batata que a gente deixou esfriando? Ela já está fria, morninha pelo menos, não vai queimar seus dedos. Vamos tirar a pele dela, a casca. Tira com uma faquinha assim, ela sai super fácil. Amasse com o garfo, se você tiver amassador de batata, pode usar. Eu não gosto muito, acho que dá mais trabalho ainda depois de ficar limpando aquele amassador de batata. Então eu prefiro amassar no garfo mesmo, que ela está bem macia. Amassou, coloca a batata lá na panela. Mistura bem tudo isso com uma colher de pau ou de silicone, porque nossa panela é antiaderente, a gente não quer riscar a panela. Você viu que legal a versatilidade do kit de panelas da Ditalia? A gente já usou a caneca, a cassarola, agora nós vamos usar a panela pequenininha pra não gastar tanto óleo na hora da fritura. Eu vou colocar o óleo na panela e aqui, presta atenção, porque eu vou ensinar direitinho o ponto do óleo pra fritura, pra não encharcar e nem deixar o bolinho queimado por fora e cru por dentro. Ah, enquanto isso, se você quiser deixar a massa do bolinho na geladeira, ele ajuda a ficar um pouquinho mais sequinho, enquanto o óleo aquece, tá? Voltando pro óleo aqui. A hora que o óleo começar lá no fundo da panela, começar a se movimentar, você vai ver umas ondinhas, é hora da gente testar o óleo. Pega a própria colher da massa do bolinho, que tá sujinha ali um pouco, aí você afunda no óleo. Se a borbulha for muito forte, quer dizer que o óleo aqueceu demais, abaixa o fogo. Se a borbulha começar aos pouquinhos, borbulhas pequenas, é esse ponto que a gente precisa. Aí a gente precisa agora só modelar os bolinhos. Essa massa é muito macia, né, por conta da batata. Então se você quiser modelar nas mãos, tudo bem, eu acho que faz uma melequeira só. Eu gosto mais de usar duas colheres fazendo as quenelles, é esse formato que a gente vai fazer. Com duas colheres de sopa, eu vou jogando a massa de um lado pro outro, fazendo esse formatinho lindo, que pra mim é muito tradicional de bolinho de bacalhau. Sabe por quê? Ele ajuda a deixar os fiapinhos pra fora. Se você faz na mão, você alisa muito ele. Com a colher, você deixa umas pontinhas, que vai ajudar depois da crocança no nosso bolinho. Faz as quenelles, coloca dentro do óleo, não exagera, coloca de quatro a cinco no máximo, porque como é uma massa macia, pode ser que um grude no outro. Então coloca bem espaçadinho ali. Depois disso, ele vai começar a fritar e você vai perceber que depois de um tempinho ele vai subir. É esse momento que o bolinho já está cozido. Agora você precisa esperar só ele terminar de dourar, pra dar crocância. Bolinhos bem douradinhos, hein, já pode escorrer com uma escumadeira. Eu vou escorrer e colocar na grade. Eu usei muito essa grade aqui no canal. Antigamente eu usava, colocava os bolinhos no papel toalha. Aí eu percebi que no papel toalha ele chupa o excesso de gordura, só que ao mesmo tempo ele esquenta, ele cria um vaporzinho ali, né, uma umidade entre o bolinho e o papel, deixando o bolinho mais mole. E as grades não. Ela deixa o bolinho respirar, secar por completo e escorre o excesso de óleo. Pode ter uma grade dessa na nossa casa que vale a pena. Se não tiver, sabe que grade funciona? Tem muita gente que usa grade no forno. Tem o forno ou da geladeira que não usou mais, por algum acaso. Tem aí uma grade aí na nossa casa, você pode usar. Funciona super bem. Olha aqui que bolinho lindão. Meu Deus, que cheiro bom. Petiscar isso aqui com limãozinho, uma pimentinha. Hum, vale super a pena. Antes de eu comer ele, eu vou perguntar pra vocês, vocês querem que eu deixe o link aqui embaixo? Ah, não, não vou perguntar nada não. Eu já vou conseguir um link, vou deixar aqui embaixo do vídeo, dessas panelas da Ditalia que eles enviaram pra gente. Tem várias cores, é antiaderente, é super legal, é um kit super versátil e é um ótimo custo-benefício. Depois vocês acessam aqui embaixo pra conhecer um pouquinho mais. Beleza? Agora, sementar essa gostosura aqui desse bolinho. Faz na sua casa e me conta como ficou. Deixa um oizinho aqui, caso você chegou aqui no final do vídeo. Vou adorar saber que você passou por aqui. Um super beijo. Tchau, até a próxima receita. Tchau, tchau.